Olá a todos colaboradores do Centro Espírita União, estamos novamente com vocês dividindo as nossas palestras que temos em arquivo, palestras gravadas, que acontecem todas as segundas-feiras, às 20h30, no Centro Espírita União, nas nossas reuniões de Evangelho. Como estamos ainda nessa fase de quarentena e essas nossas reuniões não podem acontecer de forma presencial, nós optamos então por compartilhar com vocês esse nosso arquivo maravilhoso que tem tanto ensinamento e desses companheiros que com tanta boa vontade vem até a reunião nos brindar com o seu conhecimento, com o seu estudo, enfim. Nós então optamos por dividir com vocês. Ao final da palestra nós temos a prece final, que também é feita nessas reuniões de Evangelho, pela Dona Nena Galves, que também nos traz muito ensinamento e acalenta o nosso coração. Tão importante num momento tão difícil como estamos vivendo, que é esse momento de quarentena, onde todos temos que ficar em casa, nos resguardando, cuidando da nossa saúde e também não nos dividindo, não nos encontrando com as pessoas, com esse distanciamento social. Importante sim, porque não só preservamos a nós mesmos, mas preservamos também o nosso semelhante. Então, vamos à nossa palestra da noite. Muito obrigada a todos vocês e que tenham uma boa semana. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Bom pessoal, Carlos Jura, acho que a grande maioria de vocês conhece, nosso companheiro da casa, ele vai falar para nós sobre as viagens de Cardano. Então, boa noite a todos. Eu pedi desculpas, porque a missão de hoje é uma missão muito rica, tem muitos detalhes e eu não vou poder abrir mão aqui das anotações que eu fiz, eu poderia trazer para vocês toda essa riqueza das viagens de Kardec. Eu começaria lembrando uma frase de Emmanuel, onde ele nos disse que a maior caridade que nós poderíamos estar fazendo para a doutrina espírita seria a sua divulgação. E Kardec, com toda a responsabilidade que ele teve como modificador de doutrina, também não se furtou a essa responsabilidade de levar adiante, de poder compartilhar os seus ensinamentos, tudo aquilo que ele nos trouxe através da quantificação. E por que ele fez isso? Porque ele queria, e ele dizia, que tinham dois objetivos básicos. Primeiro, para que ele pudesse levar instruções aonde elas fossem necessárias. Quando ele pudesse discutir, falar, comentar, debater sobre os conceitos da doutrina espírita. E segundo, que ele também queria instruir-se. Ele também queria apertar as mãos das pessoas. Ele também queria olhar nos olhos das pessoas. Ele queria saber aquilo que as pessoas estavam falando, aquilo que elas estavam comentando. Ou seja, dentro de toda a sua responsabilidade, ele sabia que muitas coisas ele aprenderia e aprendeu nesses contatos, nessas viagens que ele fez. Conta-nos a história que foram cinco viagens. 1860, 1861, 62, 64 e 67. E também nos fala a história que, de todas elas, a mais importante foi de 1862. Então, vamos começar falando sobre essa viagem, que foi a mais longa delas. Kardec esteve quase que sete semanas viajando. Foi uma viagem onde ele cubriu várias cidades do interior da França. Essas viagens eram feitas, normalmente, nas férias da sociedade de Paris. E ele, cobrindo essas quase 20 cidades. Imaginem vocês que, no final do século XIX, a França já tinha uma malha ferroviária respeitada. Mas esses trens faziam, no máximo, 50 quilômetros por hora. E essa viagem, cobrindo 20 cidades, se eu não tiver errado nas contas, foi algo como uns 4 mil quilômetros. Que ele demorou sete meses para fazer. Uma coisa que chamou a atenção, muito de Kardec, foi o aumento, a quantidade, a cada ano maior dos adeptos da doutrina espírita. Ele cita, por exemplo, que a primeira vez que ele teve em Lyon, em 1860, ele podia contar algumas centenas de adeptos. Na de 61, já eram de 5 a 6 mil. E em 62, nessa viagem, eram de 20 a 25 mil adeptos. Ou seja, a doutrina espírita crescia muito. E crescia por uma coisa que ele comentava, de que as críticas que eram feitas à doutrina espírita, e ele dizia que, como os benfeitores espirituais, eles acertaram quando disseram que os críticos da doutrina espírita fariam com que mais se falasse sobre ela, mais se comentasse sobre ela, mais se divulgasse. E com isso, elas foram ganhando cada vez mais adeptos. Porque as pessoas queriam saber o que era. As pessoas queriam conhecer. E essa ânsia do conhecimento da doutrina espírita, quando eles conheciam a doutrina, e pela razão, pela lógica, pelo amor, eles conheciam os seus fundamentos, mais adeptos a doutrina espírita ganhava. E era uma coisa muito interessante, porque ele fala isso depois, até em outras viagens, com mais propriedade, de que a doutrina não surgiu nas classes mais baixas. Ao contrário, a doutrina surgiu, começou, ganhou mais adeptos naqueles que tinham mais conhecimento. Ele até citava que os grupos que ele visitava, que ele encontrava, muitas vezes, eram formados por membros de tribunais, por pessoas da magistratura, por pessoas do funcionalismo. E uma coisa também que era muito interessante, é que essas pessoas não estavam mais buscando, não estavam mais preocupadas nos fenômenos da doutrina espírita. Muitos deles não viam mais mesas girais, mas se convertiam a doutrina pelo seu ensinamento moral, pela base que ela trazia na formação das pessoas. As perguntas úteis, aquelas perguntas que muitas vezes eram baseadas só na curiosidade, já eram descartadas, porque as pessoas estavam muito mais preocupadas em aprender mais fundamentos do livro dos Espíritos. E o que era importante é que nessas cidades que ele visitava, aqueles que se dedicavam à doutrina espírita, os médicos principalmente, que eram pessoas que demonstravam todo o desinteresse pelos fenômenos, mas que, muito mais do que isso, eram pessoas abertegadas, eram pessoas humildes, eram pessoas que não tinham nenhuma pretensão orgulhosa, eram pessoas que não queriam se colocar na posição de intérpretes da verdade, mas que queriam muito mais poder compartilhar com as pessoas, com aqueles que se interessavam, mais dos fundamentos da doutrina espírita. Ou seja, como ele dizia, essas pessoas começavam a olhar pelos olhos da inteligência e não mais pelos olhos do corpo. Mas, por outro lado, ele também citava que muitas das pessoas que acreditavam ou que diziam acreditar na doutrina espírita não trabalhavam para isso. Achavam, muitas até entendiam, que a matrícula não passava de um fato, que não passava de uma bela teoria, muitos diziam até que podiam ser uma letra morta, e não se preocupavam em trabalhar internamente para que essas pessoas pudessem estar se modificando. Modificação que o próprio Kardec notava como educador naquelas crianças que eram educadas com base na doutrina espírita. Como essas crianças estavam mais bem preparadas, como essas crianças desenvolviam um raciocínio precoce. E aquilo que ele acreditava que essas crianças, sendo instruídas na doutrina espírita, quando fossem adultas, também educariam seus filhos na doutrina espírita. E, com isso, toda essa sociedade estaria trabalhando para aniquilar o homem velho e fazer surgir o homem que estivesse, mas muito bem preparado nos ensinamentos que Jesus havia nos trazido e que ele havia colocado através da doutrina espírita. E um outro ponto também que chamava muito a atenção de Kardec era que as pessoas tinham mais coragem de opinião. não havia mais o receio, elas não tinham mais temor de se apresentarem como espíritas. Ou seja, aquilo que era o direito de todas as outras pessoas também manifestarem a sua doutrina religiosa, esses espíritas também já falavam nisso com muito mais propriedade. Um fato muito importante é que Kardec, no seu trabalho, e não poderia ser diferente toda vez que uma nova ciência, toda vez que uma nova ideia vem à sociedade, Kardec foi muito criticado. Todos nós sabemos das severas críticas que ele teve. Mas ele também dizia que essas críticas não o abalavam. E que quando as críticas eram interessadas a ele, Kardec, ele, pessoa, era muito melhor que ele se silenciasse. E ele tinha uma aprovação de todos os adeptos da doutrina para que ele pudesse realmente não debater as críticas que eram feitas a ele. Porque as críticas à doutrina, essa sim, essa ele defendia com toda a garra, com toda a força. Porque muitas das críticas, a maioria das críticas que eram feitas a ele, Kardec, eram críticas baseadas em ciúmes, eram críticas baseadas em inveja, eram críticas baseadas de pessoas que não aceitavam o trabalho que ele tinha desenvolvido, o sucesso que ele estava tendo na sua responsabilidade. Mas, como eu disse a vocês, ele não se abalava com isso. Mas, toda vez que se falava da doutrina, aí sim, aí ele se mostrava firme. E o que era importante é que ele dizia que a própria crítica, como eu disse a vocês, ela fez com que muitas pessoas se despertassem para os conceitos da doutrina. que muitas pessoas, que talvez não tivessem percebido a grandiosidade da doutrina e do elogio, começaram a perceber todos os seus fundamentos, quando leram as críticas e começaram a entender e a rebater elas próprias, todas as críticas que eram feitas à doutrina espírita. Ele, como dizia, como espírita, e tendo aprendido, através da própria doutrina, como era importante a moderação, como era importante a calma, como era importante o esquecimento e perdoar as pessoas, as críticas que eram feitas a ele como portável. Porque a opinião pública, naquela época, mostrava que ela, era a opinião pública, se é que podemos falar assim, se ligava muito mais do que ele, se ele estivesse falando com as suas próprias palavras. E já nessa época, em 1862, se nós lembrarmos, o livro dos Espíritos é de 1857. Em 1862, ele ia para a nona edição. O livro dos Médiuns era de 1861. Em 1862, um ano depois, estava na quarta edição. O número de assinantes da revista Espírita tinha dobrado naquele período. E a Sociedade Espírita de Paris via crescer o seu prestígio. Ou seja, apesar de todas as críticas, a doutrina espírita proliferava em amor, em esclarecimento, em consolo. E ele dizia, se alguém quiser barrar o crescimento da doutrina espírita, faça melhor do que ela. Tornar os homens melhores. Faça com que os homens sejam mais felizes. Já que eles não podiam, a doutrina espírita continuava ganhando os seus adentos. Quanto aos inimigos, dizia ele, quem não os tem na Terra? Se a Terra está, estava e continua como um planeta de expiação e provas, se ela ainda tinha o mesmo perfil das pessoas, seria natural, como continua sendo natural, que as pessoas tenham os seus inimigos. E a ingratidão não deve endurecer o coração. Muito pelo contrário, a ingratidão deve fazer com que o homem de bem se fortaleça cada vez mais. Mas havia uma coisa que deixava de fazer com que Kardec realmente se chateasse, por assim dizer. Eram as críticas que vinham daqueles que se diziam os próprios adeptos da doutrina espírita. E ele explica por que isso. E claramente ele fala, existem três categorias de pessoas. Aquelas que creem pura e simplesmente nos fenômenos e nas manifestações, mas não tiram dela nenhuma consequência moral. O segundo grupo, aquelas pessoas que veem o lado moral, mas veem para o outro, não veem para ele próprio. E o terceiro, aqueles que veem o lado moral, aceitam, trabalham, praticam e se esforçam. Esses são os verdadeiros espíritas ou os verdadeiros cristãos. E se a doutrina espírita tem o divisa de que fora da caridade não há salvação, isso também significa dizer que fora da caridade não há um verdadeiro espírito. Mas muitos daqueles que buscavam e caçavam as críticas, que viam nas atividades dos médicos, porque Kardec sabia que muitos médicos, por mais esforço que fizessem, muitas vezes ainda se deixavam levar pelo interesse pessoal. E esses episódios de interesse pessoal eram aqueles que os inimigos da doutrina espírita, os críticos da doutrina espírita, se apegavam para poder chamar muitos dos espíritas da época de charotães, de pessoas que estavam falseando informações como se fossem um cartomante, como se fossem dedores de sorte, o que falavam, o que falava Kardec. Agora, é importante lembrar que para que os médicos se consolidassem, naquela época e hoje ainda mais, é importante que eles tivessem o devotamento, que eles tivessem a modéstia, que eles não se deixassem levar pela vaidade, e acima de tudo, que eles soubessem aceitar a crítica. Não faltaram pedras no caminho de Kardec. E se muitos o criticavam, muitos também tentavam seguir-o através da majulação. E Kardec aceitava uma crítica. Ele era criticado por um ponto, e ele aceitava a crítica e explicava o porquê. Muitos o criticavam, porque diziam que ele não fazia nada para tentar trazer novamente para o lado dele as pessoas que se afastavam. E Kardec nos ficava dizendo assim, olha, eu reconheço a crítica, porque realmente eu não tenho dado passo algum nesse sentido. Mas, as pessoas que se aproximam de mim, elas vêm e devem vir pela doutrina, devem vir por entender, por aceitar, por perceber a grandiosidade da doutrina. E eu quero, não quero que venham simplesmente por interesse da minha pessoa. Da mesma forma como aqueles que se afastam de mim, se afastam porque não convêm ou porque não concordam com a doutrina. Para mim, um homem é um homem. Não importa a posição que ele ocupa. E dizia Kardec, prefiro muito mais falar a um pequeno que deixe entrar no seu coração a grandiosidade da doutrina do que falar para uma grande ou para um grande cujo coração nada diz. Nas minhas reuniões, um príncipe vai sentar-se do lado de um pobre, de um artesão. Vai cumprimentá-lo, porque se assim não o fizer, não pode ser chamado de um espírito. Porque a doutrina está, em primeiro lugar, para consolar aqueles que sofrem. Para levantar a coragem daqueles que se abatem. Para arrancar os homens das suas paixões, do desespero e do suicídio. E disse a ele, eu não tenho nada, eu não tenho riqueza. As pessoas que se aproximam de mim, nada de mim pode tirar. Nada de mim pode reclamar. A não ser aquilo que eu procuro falar, debater, esclarecer sobre a doutrina espírita. Na realidade, Kardec lembrava, já naquela época, que falta ao homem uma fé no futuro. Uma fé na vida futura. Essa vida futura que o próprio mundo invisível, diz ele, vem revelar a todos nós. Provar que existe, não em qualquer região do espaço, mas aqui, ao nosso lado, integrado conosco em pensamento, nos cercando. Porque é esse futuro do homem que a razão esclarece, que a razão sustenta. Essa certeza na vida futura que faz com que o homem sofra menos hoje. E lembrando que a caridade existia, como existe hoje, em pensamento, em palavras, em ações, muito mais do que em donativos. E uma coisa interessante, que naquela época, estamos falando de 1862, formava-se toda uma tendência, toda uma corrente econômica, que ia desabrochar anos depois, em 1867, quando Marx traz o capital empregava toda aquela igualdade. E Kardec, já naquela época, dizia que a riqueza do homem, se ela fosse distribuída em partes iguais, no instante seguinte, ela já estaria sendo modificada. Porque não estavam levando em consideração a desigualdade da capacidade, a desigualdade do trabalho, a desigualdade da inteligência. então, de nada adiantava, porque cada um de nós somos seres individuais, temos a nossa individualidade. E essa riqueza repartida em partes iguais, no instante seguinte, ela já estaria totalmente diferente. E o que é importante, de que ele também falava que essas pessoas que tinham aprendido, que tinham chegado àquele estado, ou àquela condição de poder entender a doutrina espírita, isso não tinha acontecido espontaneamente. Isso era, na realidade, não era um trabalho sem esforço, mas era, sim, o resultado de toda evolução moral que os homens, através das sucessivas reencarnações, estavam passando, estavam se transformando. E que se Deus não quisesse, se Deus quisesse transformar a Terra rapidamente de um planeta de expiação e provas para uma de regeneração, bastaria fazer com que espíritos inferiores não reencarnassem mais na Terra. Mas, na realidade, essa convivência, essa experiência era importante para que as pessoas pudessem aprender e evoluir. E dizia que Kardec tem que uma cabeça ruim com um bom coração podem, muitas vezes, caminhar juntos. mas, rancor e bom coração são totalmente compatíveis. E na dúvida, se nós tivéssemos alguma dúvida, deveríamos interrogar a caridade e ela nos daria a resposta da maneira mais justa possível. Muito interessante nessa viagem de 1862 que, nas reuniões, muitas perguntas foram feitas à Kardec. algumas que, eu diria que a grande maioria teria grande valor a isso que se vive hoje. Então, algumas aqui das principais, eles perguntaram os grupos espíritas que se reuniram nessas viagens de Kardec, perguntaram para ele se os espíritas não deveriam ter uma senha para que eles pudessem se reconhecer. E Kardec responde assim, olha, a doutrina espírita não tem nada a ocultar. e se existe uma senha que é essa senha de conhecimento de todos, essa senha chama-se caridade. A outra pergunta que fizeram a ele, se a doutrina espírita surgiu entre as classes mais esclarecidas, o cara não seria um perigo para as classes mais pobres? para as pessoas, por exemplo, que pudessem desviar para um lado mais supersticioso? E aí o que Kardec responde é que o ponto principal da doutrina espírita é o seu lado moral. A doutrina espírita não é uma teoria abstrata, ela fala o coração, e o coração, a linguagem do coração, não precisa de diploma, então não precisa a pessoa ser culta ou não para poder entender melhor as questões que a doutrina espírita nos deixa. A outra pergunta que foi feita é ele, se a crítica não impediu o espiritismo de caminhar, não teria sido mais rápido se os espíritas tivessem guardado o silêncio? E ele responde assim, olha, Cristo foi muito criticado, o cristianismo foi muito criticado, por que a doutrina espírita deveria ser diferente? Por que a doutrina espírita deveria ser privilegiada? É muito importante que a moral do espiritismo venha ao conhecimento de todos e que as informações corretas, as informações certas, os ensinamentos venham e estejam ao alcance de todos. A prudência e a conveniência mandarão afastar tudo aquilo que não for adequado à consolidação do mundo. Depois, uma pergunta muito interessante que fizeram para ele, é, se os ensinamentos dados pelos espíritos a um grande número de pessoas conduziam essas pessoas a Deus, como acreditar que a doutrina espírita pudesse ser obra do demônio? e aí eu respondo com muito humor dizendo que o demônio, se assim fosse, esse demônio seria bem desastrado, porque qual seria a vantagem dele de termos uma doutrina que fosse orientada pelo demônio e essa doutrina nos leva a Deus, essa doutrina ensina o homem a ser melhor, essa doutrina ensina o homem a perdoar, a conviver, a ter um comportamento melhor, a se modificar, seguramente seria um demônio como ele disse bastante desastrado. Depois perguntam a ele se poderia explicar a passagem do Evangelho a verá falsos profetas e falsos cristos, se isso não seria algum risco para os médios de serem tratados como falsos profetas. E aí Kardec responde que nem os espíritas, nem os médios se fazem passar por cristos ou por profetas. Até que os profetas são enviados de Deus para esclarecer, para divertir, para orientar e somente um espírito superior pelas suas qualidades morais poderá mostrar que um obreiro que uma obra já se conhece pelo seu bom obreiro. E depois tem uma pergunta muito interessante quando questionam a Kardec sobre os sinais exteriores. Se antes das reuniões as pessoas deveriam fazer preces, deveriam usar sinais exteriores. ele fala que as preces sim, as preces são muito importantes porque elas ajudam no concurso na vida dos bons espíritos. Agora, os sinais exteriores não, porque a doutrina espírita pode estar e deve estar dirigida a todas as religiões e nós não deveríamos adotar nenhuma formalidade. E aí o que ele diz? Inclusive para evitar esse tipo de conveniente, as preces deveriam, não deveriam ser preces litúrgicas, inclusive a prece dominical, mas que deveriam ser preces do coração, preces que as pessoas pudessem estar dizendo, pudessem estar falando daquilo que elas trazem dentro do seu coração. isso obviamente nas reuniões de pessoas desconhecidas, nas reuniões espíritas. Isso foi o que ele colocou na viagem de 1862, que é considerada a viagem mais importante, mas que é um dos pontos todos, pontos que são muito atuais. Inclusive, uma das coisas que ele abordou foi sobre as condições e as normas para os regulamentos para os grupos espíritas. Então, ele tratou com todas essas pessoas sobre o objetivo de um grupo espírita, que deveriam seguir criteriosamente o livro dos espíritos, que deveriam colocar-se sobre a proteção dos bons espíritos, que deveriam tomar como lema o fora da caridade não existe a salvação, e deveriam fixar o número de seus membros, e deveriam fixar critérios para que as pessoas pudessem participar dessa sociedade, que todas as comunicações recebidas durante as reuniões, elas pertenciam às sociedades espíritas, aos grupos, que deveriam em determinado momento discutir a possibilidade de divulgá-las no sentido de esclarecimento de orientação, e que acima de tudo as sociedades espíritas deveriam orientar os seus médiums para que eles não se melindrassem, olha que missão extremamente importante desde hoje, para que os médiums não se melindrassem e que aceitassem as críticas que fossem feitas para o seu recinto. Vamos falar um pouquinho da viagem de 1860, essa foi uma viagem menor, quando ele foi de Paris a Lyon e Saint-Étienne. Nessa viagem, Kardec enfoca muito a questão em pequenos grupos espíritas, porque ele falava da necessidade de haver harmonia, de haver um equilíbrio, de haver uma sintonia entre os grupos, e que essa sintonia, seria alcançada, seria obtida, se os grupos fossem menores. Ele também se surpreendeu com a quantidade de espíritas que ele encontrou, mas era crescido à primeira viagem, em 1860, e aí um dos espíritos evocados de Lyon disse assim, mas por que você está se admirando disso? Lyon foi a cidade dos mártires, a fé aqui é viva, e ela fornecerá apóstolos. Se Paris é o cérebro da doutrina, Lyon é o seu coração. E essas comunicações, com a orientação dos próprios benefintores espirituais, seriam conseguidas, como disse a você, através de grupos menores, porque essa sintonia de pensamentos afastaria todos os maus espíritos que, num grupo menor, encontrariam menos chance, ter uma chance menor de poder influenciar os seus amigos. E dizia Kardec que uma coisa importante é que também os grupos não deveriam se apegar aos nomes que eram trazidos aos finais das comunicações. A mensagem sendo positiva, a mensagem sendo de amor, a mensagem sendo construtiva, não importava o nome que assinava aquelas mensagens. isso de tudo era o menos importante. Porque disse a Kardec chegará o momento em que o espiritismo exercerá a maior influência moral sobre a estrutura social. Isso ainda vai demorar muito na palavra dele, sem dúvida, mas o homem ainda vai necessitar de muitas gerações para que a doutrina espírita se consolide e os seus ensinamentos estejam mais presentes na sociedade do homem. A viagem de 1861 ela tem uma particularidade porque foi a viagem onde Kardec encontrou uma grande divulgação principalmente em Lyon e em Bordeaux onde Kardec encontrou uma ampla penetração da doutrina espírita nas praças operárias. Dizia ele aqueles que zombavam da doutrina espírita hoje estão se esclarecendo. As pessoas não temem mais se apresentarem como espíritos e o espiritismo se divulga e se propaga nas classes operárias porque é a classe que mais sofre, é a classe que mais busca consolo, mais busca esclarecimento. como ele disse esses homens esses trabalhadores pessoas na maioria das vezes inetradas endurecidas com os trabalhos mais rudes ampliam o alcance ampliam o conhecimento sobre a doutrina se tinham alguma curiosidade hoje não tem mais hoje são ouvidos a toda base a toda estrutura moral que a doutrina nos dá. E aí o que era interessante é que alguém fez um comentário para Kardec dizendo assim olha mas se o espiritismo está se infiltrando nas classes operárias pelo raciocínio não seria melhor não seria o tempo de que se penetrasse pelo coração? Kardec respondeu da seguinte forma que a pessoa que tinha feito esse comentário certamente não conhecia o coração das pessoas que ele tinha visitado porque não haveria talvez lugar com mais corações no mundo do que naquele lugar porque ele diz assim olha se o coração significa vencer as más inclinações se o coração é lutar com resignação sobre a miséria se o coração é sufocar vangores e animosidades é partilhar o pão com aqueles que menos tem disse Kardec eu não sei aonde eu vou encontrar mais corações se se falava do espiritismo de uma forma secreta de segredo de uma forma disfarçada hoje as pessoas se apresentam como espíritas com todo orgulho e com toda a audilência e diz Kardec olhem a sabedoria divina primeiro o espiritismo surge nas classes parecidas para que tivesse mais crédito para que ele fosse elaborado para que ele fosse para que qualquer tipo de informação equivocada fosse expulgada para que as ideias supersticiosas fossem tiradas depois de constituído ele se propagou com rapidez nas classes operárias e diz Kardec são aqueles operários que me procuram e dizem assim eu estava desesperado eu queria cometer o suicídio e o espiritismo me deteve eu estava atortuado eu embriagava hoje compreendi como quanto desprezível eu era quando a bíblia me tirava a razão eu havia me divorciado dos sentimentos religiosos hoje eu rogo a Deus e coloco as minhas esperanças na sua misericórdia e de Lyon Kardec vai viver em agonor e lá também ele encontra a mesma situação ele encontra pessoas de condição social elevada se misturando a plebeus na mais fraterna cordialidade ninguém se julgava privilegiado ninguém se julgava o intérprete da verdade e Kardec para esse grupo diz assim olha ainda bem que eu não fui médio porque ser médio talvez me tivesse privado de entender de conhecer muitas das mensagens de poder avaliar muitas das coisas que eu vi por isso eu vi muito estudei muito observei muito sempre com um olhar impassível e nunca com um olhar ambicioso porque como é possível que alguém venha criticar uma doutrina que torna os homens melhores mas não podemos nos esquecer de Jack Kardec que o materialismo ainda é o maior inimigo da religião e mudou muito nos dias de hoje creio que não os mais perigosos inimigos da doutrina espírita são aqueles que dizem uma coisa e praticam outra pregam outra completamente diferente e ele pensou inclusive uma frase mostrando por exemplo o que era o materialismo na América do Norte quando ele diz assim que os escravagistas da época falavam que mova a união que fazia a nossa glória antes que os nossos interesses não existe acho que o exemplo maior materialismo do que isso e Kardec afirma categoricamente que Deus não permita mas se entre os grupos que eu visitei se houver dentre vós alguma dissidência eu me separaria abertamente de todos aqueles que desertassem da bandeira da fraternidade porque esses não poderiam ser mais encarados como verdadeiros espíritos e um outro ponto muito interessante dessa viagem é quando ele fala da responsabilidade daqueles que dirigem a doutrina quando ele fala assim se a alta direção do espiritismo em uma cidade pertence a uma pessoa é sinal que essa pessoa foi convocada pela força das coisas e existe um consentimento tácito que vai designar naturalmente através do seu mérito do seu trabalho e das suas qualidades conciliadoras todas as características que essa pessoa precisa para poder ser líder para poder dirigir porque como ele disse assim olha ninguém dá a alguém uma direção de uma doutrina sem uma responsabilidade e diz ninguém pode ser general se já não for um soldado porque essa pessoa que vai assumir a direção ela será reconhecida pelas suas atitudes e não pelas suas palavras e critica dizendo muita gente lê um pouco da doutrina estuda poucos dias poucos meses e depois já se coloca na posição de ser uma sumidade e convenhamos meus amigos que ainda hoje nos dias de hoje nós lhe vemos muito disso que como ciência a experiência da doutrina espírita só pode ser adquirida com o tempo com o estudo com a persistência não basta dizer-se espírita como não basta dizer-se cristão é importante provar isso na prática a viagem de 1864 Kardec muda um pouco o roteiro e da França ele vai a Bélgica ele vai a Rochelas e ele vai a Duerga lá em Contra encontra um grupo espírita chamado Amor e Caridade que tem também por responsabilidade de fazer um bom trabalho um grande trabalho de caridade material todavia sem se desligar dos ensinamentos dos espíritos e lá ele encontra pessoas que tem o título de a vitrine francês seja esmolera que seja alguma coisa relacionada com a relatividade que as pessoas tinham de distribuir socorro aos mais necessitados mas o socorro distribuído a domicília Kardec reforça a importância da homogeneidade e da comunhão dos pensamentos e dos sentimentos e prevê que é muito melhor que numa cidade existam 100 grupos com 10 pessoas do que ter um grande grupo uma única sociedade que reunisse todas as pessoas e Kardec também afirma que os maiores inimigos ou reforça os maiores inimigos do espiritismo ou que o espiritismo é mais entravado segundo as palavras dele por aqueles que compreendem mal a doutrina do que por aqueles que não compreendem porque aqueles que compreendem mal distorcem tem a pretensão de compreender melhor do que os outros tem a pretensão de estar acima dos outros e com isso provam orgulho e a ignorância dos princípios da doutrina espírita mas afirma amigos espíritas companheiros espíritas não disseminem o resultado é o momento da transição que a terra vive e para prevenir tudo isso para prevenir essas falsas interpretações vamos nos empenhar na divulgação das ideias vamos nos empenhar na divulgação dos conceitos do espiritismo e Kardec diz também olha eu não faço essas viagens eu não vou a essas viagens para pregar aqueles que são incrédulos ao contrário eu vou falar para aqueles que buscam os meus conselhos aqueles que tem boa vontade porque o espiritismo é uma ciência positiva e toda ciência que reforça em fatos é uma ciência positiva e não especulativa o espiritismo não inventou nada que já estava na natureza assim como Newton também não inventou a lei da gravidade ele observou algo que estava na natureza como Kardec observou algo que já estava na natureza a descoberta dessas leis do mundo espiritual mata a superstição mata o fanatismo e nos traz os conhecimentos sobre a vida e a cultura e qual foi o papel de Kardec no início não foi nem o diventor nem o criador como ele disse ele viu observou estudou coordenou e deduziu as consequências o mérito dos grandes méritos de Kardec foi de não ter recuado diante das dificuldades e diante dos obstáculos e a última viagem é de 1867 onde ele chega até Bordeaux de novo quando ele chega à cidade ele encontra agricultores ao lado de burgueses encontra negociantes ao lado de médicos encontra funcionários ao lado de advogados homem de ciência ao lado dos preneus fala-se em caridade não há críticas nenhuma palavra dita que pudesse rir aos adversários da doutrina espírita porque a doutrina professada pelos espíritos longe de ser subversiva é uma garantia da paz é uma garantia da tranquilidade se reconhece o direito de ser espírita se dá pouca importância à curiosidade e muito mais ao alívio do sofrimento da dor e do consolo e mais uma vez ele diz não é necessário ser sábio para ter o coração e para ter raciocínio e vendo o número de pessoas felizes com o espiritismo com o esclarecimento com tudo aquilo que a doutrina espírita traz Kardec se considerava feliz e satisfeito com a sua tarefa dizia olha as pessoas podem retirar a vida podem retirar os bens mas jamais vão retirar a felicidade de trazer a paz a esses corações porque existem lamassais que sujam os que nos adiam e não aqueles que são lançados Kardec desencarnou em 31 de março de 1869 e nesse mês em que nós celebramos o mês de Kardec acho que nada mais importante do que poder refletir mais uma vez sobre as suas lições sobre tudo aquilo que ele nos deixou porque passados todo esse tempo a cada dia nós percebemos que as suas lições são mais atuais que os seus ensinamentos são mais presentes e que nós precisamos ainda mais e mais e mais aprender entender e praticar aquilo que ele nos deixou que são as lições de Jesus que o mestre nos amare nos proteja a ordem mestre amado mais uma vez que agradecemos as bênçãos infinitas das lembranças das palavras de teu evangelho para que possamos estar conscientes de nossos defeitos através dos nossos remelhantes que agradecemos também Senhor a aventura de conhecer a doutrina espírita que como bússola nos encaminha na verdade no discernimento e no critério que devemos ter na análise de todas as coisas e ações de nossa vida Senhor Jesus ajuda-nos para que possamos através das companhias espirituais bem feitoras estejam diretamente conosco aconselhando-nos mas que possamos nós ter a consciência de ouvidas e o discernimento de poder executar aquilo que eles nos aconselham Senhor Jesus seja conosco para que possamos não falhar em nossas obrigações como espíritas dentro da sociedade da família enfim do mundo ser conosco mestre hoje agora sim e aí o a a a a E aí